Música Todo o acervo do arquiteto e urbanista Arquimedes Memória, que projetou diversos prédios históricos no centro do Rio, está sendo catalogado e restaurado no Núcleo de Pesquisa e Documentação da UFRJ. Um desses projetos é o do Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa, que completou 98 anos. Quem passa pelo centro do Rio não tem como deixar de notar o majestoso prédio, o Palácio Tiradentes, essa joia da arquitetura quase centenária. Música Representa a sociedade de uma época. Isso é muito importante. E a sociedade da época era eclética. Daí a razão da monumentalidade dele. Foi Arquimedes Memória que projetou o Palácio Tiradentes, a antiga sede da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa do Rio. Ele é avô de Péricles. Hoje, no prédio histórico da Alerje, são realizadas sessões especiais, exposições e apresentações musicais. Já o acervo do arquiteto e urbanista está no núcleo de pesquisa e documentação da UFRJ. O Péricles encontrou todo esse material na garagem do avô. Aqui no acervo nós encontramos alguns trabalhos do Arquimedes, como essa cópia da fachada do Palácio Tiradentes. E mais aqui adiante nós encontramos o desenho das cadeiras que compõem o plenário Barbosa Lima Sobrinho. Tudo está sendo catalogado e recuperado por uma equipe especializada em restauração de documentos. É um trabalho delicado que precisa de muita paciência. Geralmente essas pranchas, quando chegam para a gente, chegam bastante fragilizadas, danificadas. Então é necessário fazer um trabalho de estabilização. Primeiro a gente higieniza toda a superfície, tanto frente quanto verso da prancha, com trincha e borracha esponja, que é o material específico que a gente usa. E posteriormente a gente continua com a estabilização, fazendo reparos, pequenos reparos ou enxertos, utilizando o papel japonês de diferentes gramaturas. O núcleo de pesquisa e documentação da UFRJ existe desde 1982. Além das plantas do Palácio Tiradentes, estão aqui também trabalhos feitos por Arquimedes Memória de outros prédios históricos da cidade. Esse acervo é importante para a cidade do Rio de Janeiro, para preservar sua memória, mas também para o Brasil, porque naquela época o Brasil era a capital do país. Então Arquimedes Memória, Heitor de Melo, Francisco Cuchet foram arquitetos que começaram a fazer os primeiros edifícios públicos do Brasil como um todo. Então esse acervo é importantíssimo. O arquiteto e urbanista Diego Dias fez um trabalho de pesquisa durante o curso de doutorado que catalogou e resgatou a trajetória de Arquimedes Memória. Arquiteto que, apesar da importância, segundo Diego, não teve o reconhecimento merecido. O Arquimedes foi um arquiteto eclético, que é do estilo da arquitetura eclética, que é o período que dominou da década de 10 à década de 30, dos anos 30. Quando surgiu o movimento moderno, os arquitetos modernistas passaram a renegar esse estilo que era muito pomposo, cheio de ornamentos, que buscava esconder a estrutura da edificação. O movimento moderno veio para deixar as lajes planas, tirar a ornamentação, mostrar a estrutura como a beleza da arquitetura. E aí esses modernistas, que era a nova geração, que estava se formando na Escola Nacional de Belas Artes, começaram a negar toda essa arquitetura eclética, tanto em prol de consolidar o seu novo estilo, que é o movimento moderno, como também para poder descaracterizar e desvalorizar, eliminar a arquitetura eclética, digamos assim, demolí-la para abrir novos terrenos para os novos projetos modernistas. Legenda Adriana Zanotto